E aí, já tá barulhando os quatro cantos, aí é o Thiago Mendes, caralho Tem que respeitar, aumenta o som aí, vai segurando a pancada Gente, toda essa porra, vai Mendes, gente, Thiago Mendes No Thiago Mendes, tu vai jogar o pacotão, vai, vai, vai No Thiago Mendes, tu vai jogar o pacotão, vai com o bull dao no chão vai trava com o bull go buttou no chão Com bundão no chão Com bundão no chão Vai com bundão no chão Vai com bundão no chão Gente, gente, argumento Falta essa porra, vai Hey, 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 hey Thiago Mendes, solta essa porra, vai No Thiago Mendes tu vai jogar o pacotão Vai, vai, vai No Thiago Mendes tu vai jogar o pacotão Vai, traba, 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 traba Com o bundão no chão Vai, traba, 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 traba Com o bundão no chão Vai, traba, 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 tra Bugum, 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 dá no chão vai Tchê, 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 tchê Gente, 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 algo menos Foda essa porra, vai Tchê, 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 tchê Gente, 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 algo menos Foda essa porra, vai Sou eu, porra, é o trem Embiga